700 homens da Força Nacional estão trabalhando em 400 locais de desmatamento já detectados na região amazônica. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou que o governo federal vai atuar de forma integrada com estados e municípios para reforçar essa fiscalização. Nossa ideia é subir para a região norte agora com força total. Nós ampliaremos a Operação Guardiões do Bioma, uma operação que foi inicialmente feita para combater os incêndios na região amazônica, no bioma do Cerrado e do Pantanal, mas agora nós voltaremos essa operação para o combate aos crimes ambientais, em especial o desmatamento. Faremos também, acho que extremamente importante, um trabalho com a Polícia Federal para que a gente possa verdadeiramente responsabilizar quem comete esses crimes e acabar com essas organizações criminosas. Isso é muito importante, não só esse trabalho preventivo, mas também um trabalho repressivo com investigação e com responsabilização dos verdadeiros autores desses crimes.